Muita gente me pergunta como que eu tive a ideia do Interferência, né? Eu tinha um programa de entrevistas no Capão, lá no Saldanha, no bar de Saldanha, chamava Interferência. Era da TV Cultura, um programa dentro do Manos e Minas. E aí, eu já tinha, quando eu montei um da sua, a loja de roupa e tal, eu sempre falei, quando eu vender a primeira camisa, eu vou comprar um ovo de páscoa e vou dar na quebrada, né? Aí, vendi a primeira, de mão em mão, não tinha loja nada, mas vendi mão em mão, vendi uma, vendi duas e tal, e no final de semana eu já vendi umas seis. Aí eu falei, vou ter que dar seis ovos, né? Aí, a gente tava chegando a páscoa, eu comprei seis ovos de páscoa e aí pedi pra distribuir na casa da Ivanice. Falei, Ivanice, posso usar a sua casa aqui pra distribuir os ovos de páscoa? Aí eu falei, pode. Aí eu fui lá no portão e dei pras crianças. Rapaz, apareceu mil crianças. Eu com seis ovos de páscoa. Aí eu falei pra ele, disse, mano, eu tô ferrado, mano, eu vou ter que trabalhar o ano todo vendendo roupa pra comprar mais ovos de páscoa. E aí virou, eu fui trabalhando na Onda Sul, vendendo as roupas e tal, minha mãe deixou eu pôr na garagem a marca, eu pus na garagem, comecei a estampar as camisas lá, né? Fazia no manual mesmo e comecei a fazer os adesivos. Junto o Dark, é um rapaz que é tatuador, começou a cortar os adesivos pra mim, fazia os adesivos e a gente vendia, vendia. E quando virava pra páscoa, a gente comprava mais ovos. Só que eu sempre pedia a casa de alguém emprestada, né? Pedia a casa da Neia, pedia a casa da Anice, usei a casa de todo mundo que você imagina, a casa do Guinho. Cada um um ano emprestava. O cara falou, não, com essa bagunça da minha casa hoje, não. Aí eu, não, então presta pra mim ali. Aí o outro emprestava. E aí essa distribuição ficou 200, 300 ovos, 400 ovos. Aí um dia eu tava lá na quebrada, uma mulher passou, eu já tinha saído no Fantástico, na Casa dos Amigos, tudo com meus livros, né? Outro tipo de fama, sabe? Por causa dos meus livros. Aí um dia eu tava lá parado, a mulher falou assim, ó, esse homem aí, esse homem é um santo, esse homem aí, ele dá ovo de páscoa para as crianças. Aí o cara passou depois, um tiozinho, falou, ó, meu filho pegou um ovo lá, obrigado, viu? E foi um carinho diferente, sabe? Não é aquele carinho que o cara me viu na mídia. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, mano, eu podia fazer algo que fosse maior, né? Que não fosse só ovo de páscoa, né? Que fosse, aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu andava já com o Guinho, andava com o Danilo, que é irmão do Guinho, as criancinhas andavam tudo comigo. Com o gordo. Aí, de noitinha, aí que a gente chamava de de noitinha. Aí eu andava com essas crianças tudo, um dia eu fui lá na Casa do Zezinho, tô conversando com a tia Dag, que é a diretor da Casa do Zezinho, o fundador da Casa do Zezinho. E aí eu falei, ó, não tem como pôr um menino desse aí, não. Ela falou, você já pôs um marrom. Agora você vai pôr outros meninos aí. Não dá, Ferrez, cada menino aqui me custa tanto e é mais dinheiro que eu tenho que ir atrás, patrocínio e tal. Eu falei, puta, mano, mas eu pago pra ele ficar aqui. Ela falou, não, quero dinheiro seu. Faz assim, ó, quando a gente fizer uma festa, você vem aqui falar poesia, você ajuda a gente a organizar a festa e eu deixo o menino aí. Aí pôs o menino. Passou um mês, fui lá de novo, cheio de menino no carro. Aí ela, rapaz, que esses meninos, eu falei, não tem como pôr pelo menos uns três, eles estão perdidos lá na quebrada. Aí ela falou, Ferrez, deixa eu te falar uma coisa, você é uma ONG? Eu falei, não, não sou uma ONG. Não, é. Sua mulher faz o que em casa lá, que você me contou? Ela dá aula pros meninos, mas é de matemática. Ela falou, tá bom, que dia? Eu falei, segunda, quarta e sexta. Todo dia. Ela falou, você é da que essas crianças acordam? Eu falei, todo dia. Eu falei, e o livro novo? Eu falei, tá parado, porque as crianças de perniz, chega na porta, o lábios lá, o lábios junto com o irmão do Guinho, que tem o Danilo, o Guinho e o Cabeção. Mano, o Cabeção e o lábios ficavam, ô, beijo, não vai caljar, beijo, viado, sai pra fora. Eles entormentavam no meu portão, mano. E aí eu tinha que abrir o portão pra pôr os meninos. Eles lembram, será que eles lembram? Lembra? Sabe por que lembra? Eu trombei o Guinho aqui, adulto, trabalhando de Uber, né, de motoqueiro, né, e ele, quando eu desci do podcast, e aí, gordão, aí ele me abraçou e pegou na minha barriga, porque quando eu era pequenininho, ele abraçava a minha barriga. E ele falou assim, tava com saudade desse barrigão. Ele falou isso, mano. E um homem, tá ligado? Um homem fala isso. Então ele pegou na minha barriga e falou, tô com saudade desse barrigão, porque ele me abraçava na barriga, tão pequenininho que ele era, né. E aí, ela falou assim, você é uma ONG, você não tem CNPJ, mas você é uma ONG. Eu falei, não, eu não gosto de ONG não, Dade. Negócio de ONG, negócio de dinheiro, de ONG, de captação, esse negócio eu não gosto, porque todo mundo sempre falou mal de ONG. E ela falou, não, mano, você é uma ONG, tem ONG do bem, tem ONG que trabalha, a maioria trabalha, aqui tem uns caras que roubam com ONG. Aí eu falei, não, não é possível, eu voltei pra casa, tô mutuado, não quero ser político, não quero ter ONG, eu sou escritor, não quero ter nada disso. Mas aí o Guinho entrou na casa do Zezinho, e aí eu tive que escolher entre o Guinho e o Aki. Entre o Gordo, o Guinho e Aki, eram os três. E aí deu uma vaga pro Guinho, deu uma vaga pro Aki, pro Gordo, que era tentado também, demais, mas pro Aki não tinha vaga. Então o Aki ficou na rua, tinha muitos irmãos dele, o pai tinha muitos irmãos, veio acho que do Piauí, tinha muitos irmãos e não tinha como ficar tudo, no mesmo barraquinho. E mataram o Aki, mano. Parece que ele foi mexer em fio, de poxa, moleque novo, novo, 12 pra 13 anos, e aí mataram o moleque, mano. E aí eu fiquei mal, porque eu falei, porra, mano, eu escolhi, eu tive que escolher, né? É, foda. Aí escolhi e, né? Os outros dois não ficaram, velho, na casa. Eles não conseguiram entrar na disciplina, sabe? Eles aprontavam muito, batiam nas meninas, aqueles moleques de rua mesmo. Tanto que o Gordo foi morar na rua, foi morar na Cacolândia. Nós perdemos, assim, a gente perde também, não só ganha, né? E aí a minha mãe falou, meu, você vai ter que montar alguma coisa e tal. E aí nisso eu fui fazer uma viagem pra Alemanha e pra lançar um livro lá na Alemanha e tal. E aí eu entrei, andando na Alemanha, uma casa tava aberta, uma biblioteca, assim. Aí eu entrei na biblioteca, mas não era uma biblioteca normal, era uma casa aberta, cheia de livro. Aí eu falei, uma biblioteca é um sebo, isso aqui, né? E aí a minha tradutora falou, não, isso aqui é uma casa de leitura. Aí eu falei, mas como que é uma casa de leitura? Ele falou, o morador abre a casa pras pessoas lerem o livro dentro. Eu falei, aí aquilo me desbloqueou, eu falei, pô, é muito simples ter um projeto, não preciso de nada, eu abro uma casa com o livro dentro e a pessoa entra e lê, né? Só que eu esqueci que eu tava no primeiro mundo, lá ninguém precisa tomar, o cara compra a sua própria água, o cara tem a sua própria comida, o cara... E aqui não, se abre um projeto de leitura, a criança entra com fome já, já entra descalça, já entra... Entendeu? Pergunta que hora que vai ser o lanche. É, mas aí eu decidi comprar aquela casa, e aí eu fui ajudado pelo Pedro Paulo Diniz, né? O Pedro Paulo Diniz veio aqui visitar a Quebrada e falou, mãe, eu queria conhecer um cara que queria mexer com o projeto social e me apresentaram esse cara, levaram ele lá na minha casa. E aí eu conheci ele e falou, mano, eu queria te fortalecer no projeto social. Eu levei ele nos caras do Negredo, que já tem um projeto ali que eu montei junto com o Negredo, que é o Periferia Ativa, e aí falei, ele falou, aí os moleques pediam um computador pra ele, ele deu e tal, o Negredo da hora, tá fazendo um trabalho muito bom. E aí ele veio em mim e falou, mano, os caras pediam computador, eu tenho tudo, mas ainda você falou de um jeito que eu queria montar alguma coisa que você montasse. Eu acho que ele sentiu que tinha que montar alguma coisa, né? Aí eu falei, mano, eu não quero montar nada não, mas de novo esse negócio de ONG, não, monta alguma coisa, eu falei, eu não quero montar nada. E aí começou a chover, cara. E aí ficou eu, ele e a tia Dag, que tinha trazido ele, debaixo de chuva lá na favela. E o Toró, o Toró, enchente, começou a encher, passou pela casa da Anícia, enchente, tá o desespero dela fechando o portão, os ratos subindo, eu com o cara, os caras mais ricos do Brasil aqui, pensa, e a Dag do lado, e água passando, e rato passando. E aí começou a descer fogão, porque ali quando dá enchente, meu filho, é colchão, é fogão, e ele desesperou, e aí nós estávamos em frente à casa onde era a interferência. Aquela casa que você mostrou, volta lá do Toró, aquela casa. Nós estávamos em frente a essa casa. E aí ele falou assim, mano, essa casa aqui, eu falei, essa casa morreu um amigo meu, que assassinaram ele, por ser homossexual. Aí ele falou assim, então vamos comprar essa casa. Eu dou metade, você dá metade. Aí eu falei, rapaz, como eu vou chegar na minha mulher, e vou dizer que eu vou comprar uma casa na favela, com o dinheiro que nós estávamos juntando para comprar uma casa nossa. E aí compramos, tá ligado? Eu dei metade, ele deu metade, e comprou. Foi assim que começou. Aí eu abri, aí não tinha nada, levei meus livros, os russos, os clássicos, esperei, as crianças entravam, falei do Stoyevsky, né? E aí a criança entrava e falava, tio, o que tem para comer? Eu falei, puta merda, vou comprar um boar. Era assim. Aí um dia eu cheguei, essa mulher aqui, ela foi a primeira a trabalhar comigo lá, né? Aí um dia eu cheguei, a Liz estava com um bacião, mexendo atum, com maionese, e uns pão cortados, eu falei, caramba, mano, nós ficamos ricos. Nós tem pão com atum, ela falou assim, fez, ele, o Anderson trouxe o atum, o outro trouxe a sardinha, e o outro trouxe a maionese. Entendeu?